Vamos começar, lá fiz estrangeas, que a gente nunca mais jogou, né? Mas estamos voltando. Continuação, continuar. A mim tá um pouco mais de volume, tá bem baixo pra mim. Acho que tá bom agora. O bom desse jogo é que ele começa a dar uns e parou, né? É, peraí, faz tempo que eu... Não, peraí. Ai, gente, faz tempo que eu joguei esse jogo, perdi muita coisa. Deixa eu olhar, isso aqui é um retrato, né? Deixa eu olhar essa gaveta aqui, vai escolher. Vai escolher também, dá uma olhadinha. E ele reeks como um bairro de pão. Caramba. Deixa eu olhar essa faixa aqui. Deve ter alguma coisa. O que é isso? Ah. Não sei. Gente, começou a chover aqui. Tão frio. Tá, o que será que temos que fazer? Falar com o Queen, né? Colocar uma música, tá? Onde é que tem o rádio? Ligar o som. Ah, temos que ligar a eletricidade. Tem a TV aqui. Como é que a gente quer pra ligar a eletricidade, senhor? Meu Deus. Peraí, uma brilhada não tá ligada, ó. E agora? Ah, aqui é a tomada. Pronto, acho que dá pra ligar o som. Vamos ligar aqui. Houston, nós temos o poder, mas precisamos encontrar um disco para ligar. Ah, tá, tem um cartaz aqui. Isso aqui é ok. Ah, um CD. Achamos, né? Então... E aí, dê-me isso. Desculpe, eu não estava tentando ser nosa. Obviamente, ela era uma boa amiga. Pessoal, ela é uma boa amiga. Isso é a Rachel Amber. Sua postura de periódica é toda pela Blackwell. Sim, eu coloco eles. Ah, é ela que está no cartaz desaparecido. A gente viu o cartaz no quarto dela, não foi? No corredor da escola. Entendendo por... O que é que a gente faz dela? O que será que a gente vai encontrar aí? Vai ter alguma coisa que está ligada nessa hora, Rachel, né? Que está desaparecida. And Rachel, gone. Thanks. Can you put on some music now? Me. 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 Amém. 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 É aqui mesmo? A gente viu? Tem uma nova estrelinha aqui na Rachel. A Skoll. A Rani que apoiou lá. A gente recebeu a mensagem de Kate, não foi? A Rani. 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 Amém. 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 Eu acho que o Pradax garei é um psicopata, hein? Armas. Ai gente, onde é que tem a partida da... Pra acertar a câmera, hein? Tem a linha muito grande, não dá pra ajeitar. Ah, aquele jogo de dark spirit é muito bom. Ele é mais dark do que o primeiro. E o personagem principal daquele jogo lá, esse jogo aí que tá jogando, o 2, ele é o ator que faz Mazzy Ronny, né? Eu só não sei o nome do ator, mas eu sei que é o ator que faz Mazzy Ronny. O filme Mazzy Ronny tava voltando pra Netflix e foi um nachosé muito grande, né? Porque o pessoal gosta bastante desse filme. Deixa eu ver se eu consigo desfrancar. Aí tem o terceiro, o terceiro eu já não sei como é a história da direita. E tem o quarto também, que eu não sei... E não tem no PS Plus. Ai, meu Deus, como é que eu faço pra consertar a câmera? Deixa eu ir lá em cima. Não tem como subir. Ai, meu Deus, e agora? Deixa eu olhar essas fotos aqui. Tá certo, tá pouco boba. Deixa eu olhar, porque é isso aqui... Olha, né? Pra ver se eu trouxe alguma coisa. Deixa eu olhar isso aqui. Ah, não dá, peraí. Peraí. Pronto, cereal, leite e manteiga, antes de compras. Olha, dá pra abrir aqui, né? Tem um ótimo rasqueirinho. O que é isso? Tem alguma coisa escrita. Ah, um gato. Terraram o gato no... Que empolga. Tá, o que será que a gente tem que fazer? Eu sei que a gente tem que pegar o... A gente tem que pegar as ferramentas pra consertar a câmera, né? Só que a casa que a gente encontrou é muito grande. Tem que ser uma mais pequena. Mas eu já cresce. O que é você? Trabal, isso seria ótimo. Explore o mundo, ir longe daqui. Lhe longe daqui? Muito obrigado, cara. Cara, você seria totalmente comiçado comigo. Eu precisaria de um guarda para nossas aventuras. Eu seria como Lara Croft, mas real. Isso seria muito legal. Será que o novo jogo dele, que vai lançar, vai ser dublado? Porque só ela é agida, né? O áudio pode ser dublado também. O que você está falando? Max, você é um fotógrafo. As suas fotos podem ser em um museu. Vamos sair daqui. A gente tem que resolver nossas coisas, né? Aqui não tem nada. Meu Deus, onde é que está a ferramenta? A gente tem que encontrar... A gente não pode subir mais. A gente não pode mais subir. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui também. Comida. Deixa eu olhar aqui a sala. A casa está lá, a gente nem olha direito. O que é isso? Uma mancha no chão. Ei, eu lembro daquela estrada. A Chloe e eu cortamos a pauta de vinho de joice e a gente escrabeu... Se eu tivesse essa foto, a pauta estaria se sentindo na sua assa. Olha o sofá. Tá bem. A gente não pode mais subir. Deve ter alguma coisa por aqui então, né? Deixa eu ver. Pera aí. Tem uma porta aqui, ó. Tá faltando uma arma. Ok. Aqui a gente já olhou, não tem nada. Olhamos aqui também. O Carragem não olhou, não foi? Comida de lantada, os americanos botam muita comida lantada na garagem, né? Pra aí, um monte. Deixa eu ver aqui. Olhar de novo. Será que a gente abriu aqui aí? Eu não lembro. Mais comida. Que estranho. Será que foi esse homem que... Gente, já pensou se foi o pai dela, o padrasto dela que sequestrou a menina lá? Será? Tá tão estranho, mas ele tem muito estoque de comida aqui e arma. Tudo bem, né? Que ele... Mas sei lá, tá tão estranho. Ai, que precisa desse senha. Posso olhar aqui de novo. Estas são muito grandes. Eu preciso de pequenas ferramentas para essa câmera. É, não tem nada, eu acho. Tá faltando alguma coisa, né? Ai, tem esse mapa aqui. Deixa eu ler. Academia Blackwell, posicionamento das câmeras. Ah! Na academia? Caramba, essas marcações vermelhas são... As marcações onde tem as câmeras. Que estranho. A gente já olhou tudo, né? Achei que super, né? Escutar. Ai, já olhou tudo. Essa porta aqui tá trancada ainda. Correspondência, eu acho que tá terminando. É, a declaração está anexada, gente. A conta de luz está dentro do... Está dentro, atrasada. Ela está atrasada. Gente, o que você tem que fazer aqui, senhor? Ai, já olhou tudo. Não tem nada aqui. Já olhamos esse bicho horroroso aqui também. Deixa eu ver aqui. Kate. Ai, não tem nada, né? Já olhamos, foi tudo aqui. Será que tem alguma coisa na câmera que a gente deixou passar? A gente não pode subir. Aí tá, ok. O quintal. A frente da casa. A parte do primeiro andar, né? Aí o quarto. Corredor. É, não tem nada, né? Repete tudo novo. Isso aqui é já viu. Mas tem que ser mais novo, porque... David vai ser bloqueado. Seria assim, é você não é o David desbloqueado. Será que a gente vai botar assim? Deixa eu ver. Não pode. Ah, já olhou. Aqui falta uma arma também. Falta uma arma. Tira o alvo. Ah, tem uma caixa aqui, ó. O que é isso? A gente deixou isso passar, não foi? Caiu. A gente tem deixado isso passar, rapaz. O que é isso? Ah, tem que voltar, peraí. Peraí, gente. Boa que ela pode voltar no tempo, né? Ela pode voltar no tempo e refazer a decisão que ela fez. Tá, agora liga. Aí vai cair no papel. Agora puxa. Agora puxa. Tcharam! 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 Vamos ligar. Pronto. É... Isso é pra usar onde, hein? Ah, não. Peraí. Esse negócio é o que, hein? Não sei o que é, rapaz. Não sei o que é. Não sei o que é. Será que ela está aqui? Não, né? Pode não. Deixa eu ver se pode ser na sala. Ele tem essa fita, mas pra... Será que dá pra ele subir agora? Dá. Dá. Dá pra ele subir. Qual é o quarto da amiga dela, hein? Ó, aqui é um banheiro. Aqui, tem um pintor. A gaveta... Meia, gente. Que bacana, gente. Que bacana, gente. O que é isso? Atenção de matéria. Abre. Será que dá pra... Ah, ferramentos pra consertar. Entendi. Gente, vai dar pra te dar um psicopata, hein? Posso acreditar que tem alguma coisa a ver quando o desaparecimento da menina. Não sei, né? Tá estranha aí. Então? Então? Não, né? Ah... Dessa... Ele estava lá, mas era uma puta verdade. Ele estava entrando dentro da banda do Invitei Healthcare. Vai gostar. Só um pouco. Não, mas eu não conto. Você ainda está 12 anos? Esse jovem jovem só importa o dinheiro do Blackwell Academy. Não confia com ele. Sério, eu não conto com ninguém. Eu prometo. Obrigado. Eu vou te dizer mais um dia. E eu realmente te amo, Max. Poxa, eu me reparei agora que o colado dela tem os fragmentos para ela. O que é isso? O que é isso? O negócio é bem. O que é isso? O que é isso? Meu Deus. Ai, meu Deus. O que é isso? O que é isso? Vou arrumar, se esconder. Eu estou mudando. Dê-me um minuto. Não se preocupe. Só me deixe me entrar. Agora, por favor. Um segundo. Minha brava está estuda. Eu não estou escondendo, soldado. O que é agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Poxa, meu Deus. O que é isso? Tudo dá para esconder. O que é isso? Por que ela está aqui? Nada do seu negócio. Eu não gosto de estrangeiros aqui. Não pareça de estrangeiro. Ela não é estrangeira. Essa é minha amiga. Muito. Outra de sua amiga. Eu pedi que você nunca vá através de meus filhos. Você obviamente tem. Eu não toquei seus filhos, David. Eu poderia mais importar sobre seus filhos. Você importa de começar a coisa, Chloe. E é muito velho. Você sabe que ela não tem uma ilsinaia. Você não sabe que ela não tem uma roupa. Não tem uma roupa em que ela se aberta. Ela é sua mulher. Você não sabe que ela será capaz do que ela me deixe. Você não sabe que ela não tem uma roupa imutada. Você pode comer uma roupa. Eu estou aqui muito bem? Não tem uma roupa. Eu estou desenvolvendo um caldo. Você deve agirar uma roupa. Eu não têm droga de amas humo. Eu estou levando um um cara. Eu temos uma roupa. Eu tenho que ver. Você deve ser. Eu quero ver a roupa que você tem um cara. Nossa... Assumi a culpa. Acho que a gente vai botar um tipo, né? Você não tem amigos. Como você sabe. Você não é mesmo um verdadeiro copo. Você é um guarda de segurança. Eu era um soldado, Chloe. E, Max, se eu ver você aqui novamente, você aprende tudo sobre o problema. Obrigado por tomar o calor. Nós totalmente derrubamos esse punk assado, Max. Ele não é uma matcha para você e eu agora. É um grande gol. Será que a gente deve voltar? Voltar, né? No tempo. Agora. Agora. Acho que dá para atipular isso, né? Já que vai ser a mesma coisa. Ah. Ele vai ver aí o negócio. Ele vai ver aí o negócio. Ficar escondida. Ai, meu Deus. Não. Ah, não. A mulher vai voltar só na frente. É bom. Voltou demais. Ela voltou muito. Vamos pular aqui. Aqui também. Sai. Isso aqui a gente já viu também, né, Max. O quê? A mesma coisa, né? Vamos embora pela janela. Agora, eu não queria ficar escondida. Eu não queria ficar escondida. Não poderia mentir a ninguém. Mesmo a Chloe. Eu tenho que pensar sobre o meu próprio futuro. Ah, esse lugar aí a gente tava, foi no começo do que, menino? Foi? No começo, foi bem aqui. Aqui, o farol. O que é que ela estava? Esse é o mesmo caminho que eu estava passando durante o meu sonho hoje. É verdade. Acho que sim, foi o pesadelo dela, não foi? Bom, gente, vamos nos contar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like. E até mais, hoje é a noite, lembrando que de seis e meia vamos ter live na Twitch, né? Eu vou avisar vocês no grupo também, quem não assistiu o vídeo. Então, vamos ficar por aqui, assistindo, na verdade, também, outro aviso. Por favor, gente, assista os outros vídeos do canal também, tô muito precisando de horas assistidas. Preciso de 500 horas assistidas no canal, então quem puder assistir os outros vídeos também, já vai ajudar muito com a sua visualização, né? Pra gente chegar mais rápido às 4 mil horas, porque se chegar em outubro pra novembro por aí, o YouTube vai reiniciar tudinho, tudo de novo, e vai ter que recomeçar tudo de novo, e vai ser mais difícil ainda, vai demorar muito mais pra poder chegar às 4 mil horas. Então, quem puder ajudar, assiste os outros vídeos também, porque já vai estar ajudando muito. Então, vamos ficando por aqui, e até mais. E aí E aí E aí Obrigado.